Música Neste mês uma campanha chama a atenção para o câncer infantil, o mais importante é observar os sinais da doença. Letícia tem 16 anos, há 5, luta contra um câncer no fígado. A doença mudou a rotina dessa jovem que tinha apenas 11 anos quando começou a enfrentar uma bateria de consultas e exames. Além, é claro, do tratamento de quimioterapia. Eu parei um tempo de ir à escola, comecei a fazer o tratamento, a quimioterapia. Alimentação muda muito, né? Até que a minha alimentação, a médica não deu rescrições de nada, então não mudou muito. O câncer foi descoberto depois que Letícia passou mal ao comer um salgado. No hospital, o médico fez um ultrassom e percebeu que o fígado da adolescente estava diferente. Ele viu que o fígado estava alterado, muito alterado. Aí ele falou, mãe, vamos ter que internar. As imagens da tomografia computadorizada revelam como estava o fígado de Letícia. Essa parte branca era o tumor, que havia se espalhado pelo órgão. Em dois anos de tratamento, os nódulos foram desaparecendo. Surgiu, então, a possibilidade de fazer um transplante. Quando ela fez todos os exames, estava na semana já de fazer o transplante, apareceu outro tumor. Agora no cóccius. Letícia não se abateu com o retorno do tratamento. A força para enfrentar tudo de novo, talvez tenha sido um sorriso de puro otimismo. O que você diria para essa pessoa que está em casa, às vezes desanimada, triste, do tratamento, da rotina de ir ao hospital? O que você diria? Vai, que tem que ter muita força, mas vai com fé que o dia consegue a vitória. Você já está quase lá. Graças a Deus. O câncer infantil, felizmente, é mais raro. Porém, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a doença já representa 7% da primeira causa-morte entre crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos. Os tipos mais comuns da doença incluem as leucemias. Com o objetivo de chamar a atenção dos pais, a campanha Setembro Dourado faz um alerta sobre o diagnóstico precoce da doença. A nossa capacidade de cura, ela vem da nossa capacidade de diagnóstico. E quem vai dar diagnóstico não é o oncologista. Às vezes é o pai, brincando com a criança lá, põe a mãozinha na barriga, percebe um carocinho diferente, observa as pernas todas roxinhas. No dia a dia, o pai pode perceber isso? Pode. Eles percebem. E a gente tem que confiar muito no que eles falam. Se eles falam, olha, minha criança não está bem, mesmo que eles não saibam falar o que está acontecendo, a gente tem que confiar nisso. A luta contra o câncer é diária e requer muitos cuidados. Tudo isso acontece na Casa de Apoio Aura, que acolhe crianças de cidades do interior do estado e estão em tratamento aqui na capital. A gente tem uma equipe multidisciplinar que acompanha a essa criança e a família, né? E com orientações, com compras de medicamento, prótese, órtese, cadeira de rodas, qualquer necessidade dessa família, a gente busca estar suprindo, né? Sem custo nenhum para eles. Aqui é uma casa que você esquece todos os problemas? Uhum. Aqui você só pensa em quê? Só em brincar. Bem melhor, né? Uhum. A dona Selma e o filho Adriano já são atendidos pelo projeto há três anos. Ele teve leucemia, já passou por um transplante. A irmã mais velha foi a doadora da medula. Lutei muito, acreditei a Deus, porque se não fosse essa casa, o que seria de nós, né? Porque nós não tínhamos de ficar. Foi um susto para a família? Foi. Foi muito difícil para nós, mas graças a Deus nós lutamos até o fim. E hoje está aí o garotão saudável? É, hoje graças a Deus estão rapazão aí ao meu lado. Mais do que ter o prazer de brincar, receber carinho, essas crianças surpreendem pela força de vontade de viver. É o caso do Matheus, que infelizmente descobriu um tumor no cérebro. O que é legal aqui? Usar amigos, brinquedos, ficar no computador, colorir, pintar, brincar de carrinho. Mas está legal, né? Está. Você está bem? Estou. E vai recuperar logo? Estou. Como é que está o pensamento do Matheus? Positivo. Vai dar tudo certo, você acredita? Uhum. Força. A Casa de Apoio Aura vive de doações. Para mais informações sobre como ajudar, ligue no 3282-1128. E agora o futebol, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo e não conseguiu quebrar o tabu no Novo Maracanã. O Cruzeiro dominou amplamente o primeiro tempo, em termos de controle do jogo, posicionamento tático, postura em campo. Mas cometeu o pecado de não acabar tão bem a jogada com o volume que teve. Num jogo como esse, você tem que ter mais maturidade de equipe para saber conviver com os momentos do jogo. E nos faltou isso, e por isso saímos com a derrota. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, mas eles também sabem que vão enfrentar um grande adversário. É por isso que é clássico, é por isso que tem essa tradição. E vamos fazer jus a ela no domingo, pode ter certeza. O torcedor do Cruzeiro pode ir. Que o rendimento que ele vai ver da equipe é o rendimento que ele viu nos últimos jogos, com postura nos últimos jogos. E será um grande jogo, não tenha dúvida disso. Para colar ainda mais no líder Corinthians, o Atlético só pensa na vitória no Clássico. Na última rodada, além de vencer o Havaí no Independência, o Atlético contou com um empate entre Corinthians e Grêmio para se aproximar da liderança. A disputa pela ponta da tabela neste Brasileirão tem sido acirrada. Tá bom para todo mundo, né? O campeonato no segundo turno fica muito mais competitivo, onde todas as equipes se conhecem. É, a diferença para o líder Corinthians caiu para três pontos, mas os jogadores não têm tempo para comemorar. Vem aí o Clássico contra o Cruzeiro e o Atlético precisa da vitória. Os rivais vivem situações bem diferentes na competição, mas na cidade do Galo ninguém acredita em favoritismo, e sim em jogo duro. No primeiro turno, vitória do Cruzeiro por 3x1 no Independência. Os erros que permitiram a virada do rival ainda não foram esquecidos. Sofremos alguns contra-ataques que foi crucial aí para a vitória do Cruzeiro, e a gente vai procurar equilibrar isso tudo, não errar. Para não ceder esse contra-ataque à equipe adversária, vamos ajustar em cima da equipe do Cruzeiro para que a gente possa fazer um grande jogo. Veja seguir café usado como moeda de troca e ainda aventura e cenários incríveis na estreia do quadro especial Lado B. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Bande Minas, 7 e 8. Tchau!